Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre o papel da propaganda de guerra nesse primeiro conflito mundial. Desde já agradeço o seu like. A propaganda manipula fatos e informações para criar uma resposta desejada. Muitas vezes apelando para emoções, como medo, orgulho e preconceito. Seu objetivo é influenciar os pensamentos e ações das pessoas. Mesmo antes do início da guerra, a propaganda foi usada para despertar certos sentimentos em relação a outros países. Em 1914, os reis e imperadores da Europa tinham o poder de declarar guerra. Mas eles ainda precisavam do público ao seu lado. A guerra durou tanto tempo, quatro anos e meio, com a população civil tão profundamente envolvida, produzindo em escala industrial, que os governantes tiveram que estimular o entusiasmo das pessoas. Quando o nacionalista Sérvio Gavrilo Principi assassinou o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, a Europa estava preparada para o conflito. A Áustria apresentou a Sérvia uma lista de exigências, entre elas proibir toda a propaganda anti-austriaca. Mas o palco estava montado. Dias depois, a Europa estava em guerra. Agora a batalha por corações e mentes começou a sério. Em especial isso foi, de vital importância para que a Inglaterra entrasse na guerra, pois a Grã-Bretanha não havia sido atacada e havia muito sentimento, até o último minuto, de que a Grã-Bretanha não deveria se juntar a esta guerra e que deveriam deixar as potências continentais lutarem entre si. Havia um sentimento considerável na Inglaterra de que eles não deveriam fazer parte disso. Mas do governo britânico haviam muitos que achavam que a Grã-Bretanha deveria entrar na guerra, e mandaram produzir uma enorme variedade de cartazes de guerra, despertando entusiasmo, chamando atenção para as atrocidades que os alemães cometeram na Bélgica. Sobre esse assunto eu fiz um vídeo no canal. De fato os alemães cometeram muitas atrocidades na Bélgica, mas foram ainda mais exageradas para fins de propaganda. Mesmo, pacifistas de longa data, como Bertrand Russell, o filósofo mais famoso da Grã-Bretanha, acharam difícil resistir. A Inglaterra entrou na guerra em 4 de agosto de 1914, quando a Alemanha invadiu seu aliado, a Bélgica. Os países em conflito também precisavam convencer milhões de homens a se alistar, e ao que parece isso foi feito com sucesso pela propaganda anterior à guerra, visto o enorme apoio, popular nas ruas a cada declaração de guerra. Os governos produziram cartazes, postais, calendários, criaram até seus escritórios de propaganda de guerra. Canções populares conectavam soldados com entes queridos em casa, enquanto as mensagens reforçavam a unidade nacional. Cada lado estava determinado a vencer as guerras de propaganda. O objetivo era retratar o inimigo como agressores do Maué, estabelecer-se como os verdadeiros defensores da honra, justiça e moralidade. Para fazer isso, eles despertaram emoções usando estereótipos antigos, tanto positivos quanto negativos. A própria guerra é glorificada como uma cruzada contra aqueles que ameaçam valores estimados. E eventos específicos foram manipulados para arrecadar fundos, apoio moral. Um desses eventos foi o naufrágio do navio, britânico Lusitania, repleto de americanos, que causou indignação em massa e um dos cartazes mais evocativos da guerra. Outro foi o caso de Edith Cavell, uma enfermeira britânica executada como espiã. Nos meses que se seguiram a sua morte, o número de volume... O cinema era um novo meio empolgante para usar para atingir um grande público. Um grande exemplo é o filme A Batalha do Som-me, que foi feito sobre a batalha, uma das mais sangrentas da história. Algumas cenas do filme foram filmadas em estúdio, mas a maioria das cenas foram filmagens reais. O governo britânico assumiu um certo risco ao decidir permitir que os cineastas filmassem soldados mortos e feridos, algo que geralmente nos filmes anteriores eles evitavam fazer com medo de abalar o moral público. Mas o filme acabou, sendo um tremendo sucesso. Foi um sucesso tão grande que os alemães produziram um filme próprio da Batalha do Som-me. Som-me. Então o filme se tornou um meio muito poderoso. No final de 1918, os comandantes militares alemães sabiam que estavam derrotados. Os aliados estavam ganhando terreno no ocidente. Os soldados alemães estavam começando a desertar, não na linha de frente, mas na retaguarda, em grande número. Os generais sabiam que tinham perdido. Enquanto isso, o povo alemão continuava a receber uma enxurrada de propaganda triunfal, de que a guerra estava indo bem para a Alemanha. E, de fato, seis meses antes, o exército alemão estava quase às portas de Paris. Portanto, era muito fácil para o povo alemão acreditar que estavam ganhando apesar das derrotas, recuos e crise econômica que assolavam a Alemanha. Então a guerra acabou com o armistício, que na verdade foi uma rendição alemã. E nas semanas que se seguiram, pouco a pouco os alemães começaram a entender a derrota. Isso foi um campo tão fértil para que depois Adolf Hitler convencesse a maioria dos alemães de que, estavam à beira de vencer aquela guerra, mas que foram derrotados depois serem apunhalados pelas costas por pacifistas e judeus. Algo que não é verdade. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir até aqui pelo apoio ao canal. Deus abençoe e até a próxima.